Música Obrigado Napoleão, boa tarde pra você. A RedeTV ao vivo na cobertura do segundo turno das eleições municipais. A repórter Patrícia Contaldi acompanhou os concorrentes da Prefeitura de Belo Horizonte que votaram pela manhã. Em Belo Horizonte quase 2 milhões de eleitores voltam às urnas nesse segundo turno para escolher quem fica à frente da Prefeitura pelos próximos 4 anos. Até o momento o domingo de votação segue tranquilo. O primeiro a confirmar o voto foi Bruno Engler do PL que contou com o apoio de eleitores. Ele estava acompanhado da vice-coronel Cláudia e integrantes do partido. Vencedor do primeiro turno nas eleições, o candidato se mostrou otimista com o resultado. Eu não tenho dúvidas que a minha plataforma juntamente da coronel Cláudia é o melhor para a nossa cidade e a gente acredita que vamos ter um resultado muito bom. O atual prefeito Ford Nomando PSD que tenta a reeleição confirmou o voto em uma escola na zona sul da cidade. Ele chegou acompanhado da esposa, do vice Álvaro Damião e do ministro de Minas e Energia, o mineiro Alexandre Silveira, que é do mesmo partido. Para mostrar para todo mundo que eu tenho uma base de apoio importante para poder governar essa cidade por mais 4 anos. Os candidatos vão aguardar a apuração dos votos em casa e devem conceder entrevista coletiva após o anúncio do resultado. Além de Belo Horizonte, os eleitores de Uberaba, no Triângulo Mineiro, também voltaram às urnas para escolher o prefeito da cidade. Estão na disputa Elisa Araújo, do PSD, que tenta a reeleição, e Tony Carlos, do MDB. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações e a cobertura completa a partir das 18h com Amanda Klein e Kennedy Alencar. De volta com você aí, Napoleão de Almeida, para a NFL. Música Música